Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sábado, dia 22 de outubro de 2022, tivemos um clássico paulista pelo campeonato brasileiro da série A, trigésima terceira rodada, se eu não estiver enganado, que eu acompanho a série B também, aí me dá uma enrolada de vez em quando, não sei nem qual é a rodada que está, mas eu acho que é essa mesma aí, trigésima terceira rodada, se eu dar uma olhada aqui, isso, rodada de número 33 e tivemos o clássico Santos e Corinthians, clássico regional, clássico brasileiro, clássico sul-americano, clássico mundial, é, passei. E na vila, o Corinthians, depois da ressaca, da derrota, todos os jogadores, é, falando ainda sobre como foi dolorido, é, a derrota nos pênaltis no Maracanã, Flamengo, a Copa do Brasil, e não era diferente, alguém, qualquer um, que falar qualquer coisa, é, criticando os jogadores do Corinthians, vocês tem que ir pra merda, todos vocês que falar qualquer coisa do time do Corinthians, tem que ir pra merda, irmão, os caras não são robô, os caras sentiram, é, fizeram o Corinthians, lógico, eu já falei aqui, mas fizeram um bom jogo, por um segundo tempo, é, criaram muitas dificuldades pro Flamengo, a gente já falou que pelo jogo, sob o meu ponto, ponto de vista, é, teve lá o Roger Guedes que perdeu um gol, conseguiram empatar, é, todas essas situações que aconteceram, principalmente no segundo tempo, né, no jogo contra o Flamengo, depois, vai pros pênaltis, o Flamengo perde o primeiro pênalti, chega um determinado momento que o Corinthians estava 3 a 1 nos pênaltis, muito perto de conquistar, aí, dois jogadores perdem o pênalti, ou seja, dolorido, que jogadores, irmão, isso foi na quarta, quinta, seis, três dias depois, tá jogando um clássico, falar, ah, não era pra ele estar sentindo, bom, se os jogadores do Corinthians chegassem e falassem, ah não, passou, passou, vou ser sincero, eu ia, eu ia aqui, criticando os jogadores, porque, irmão, não dá, do jeito que foi a final, em três dias, aí você falou, não, já passou, já esquecemos, bola pra frente, irmão, não dá, não dá, não dá, ia estar mentindo, jogadores do Corinthians, sentiram, é óbvio que sentiram, muito natural, é, e esse Corinthians, de ressaca, né, foi enfrentar o Santos, tá fazendo ali um campeonato brasileiro, com muitos garotos, mediana ali na, na, na tabela, é, o Santos é pra tentar pegar ali uma, uma sul-americana, mesmo, é, é, é o que dá pro time, e o Corinthians, com o time que tem, com o elenco que tem, com o grande treinador que o Corinthians tem, o grande treinador que o Corinthians tem, o Corinthians não pode deixar, tem que fazer alguma coisa pra ele não ir embora, ele sabe que ele tem um problema com a família, que ele já, já falou, vai depender muito da, da, da situação familiar, mas ele é um grande treinador, o Corinthians tem tudo pra 2023, entrar em qualquer campeonato, como um dos favoritos, isso passa, pelo treinador do Corinthians ficar, é, então, cara, se enfrentaram, e, o Corinthians venceu, por 1 a 0, com gol no finalzinho, do, de um contra-ataque, do Roger Guedes, que fez o gol, é, mas, aconteceu algumas situações, nesse jogo, que aí eu tenho que falar, a língua é o chicote do corpo, eu quero ver, agora, algum corintiano, falar, que o jogador do Santos foi bem expulso, eu quero ver, algum corintiano, falar, sendo honesto, sem clubismo, falar que o jogador do Santos mereceu ser expulso, co-va-dia, co-va-dia, eu não vi canal nenhum, no Corinthians, mas eu queria ver, algum canal do Corinthians, eu vou até depois, olhar, se tem alguém, assumindo, pô irmão, não foi nada, porra, operaram o Santos, sem anestesia, na expulsão do jogador do Santos, não foi nada, exatamente nada, 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 mas, é a nossa arbitragem, é a nossa arbitragem, e mais, operaram o Santos, dentro da sua casa, eu vou lhe dizer mais, só pra, aqui, eu não tô criticando nada, tá, é só pra lembrar, a torcida corintiana tá reclamando muito, na Copa do Brasil, por causa do pênalti, do primeiro jogo, não é, ah, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti, neste sábado, pra quem não acompanhou a torcida do Corinthians, dá uma olhada, teve um lance, com a, com a situação, é, bem parecida, né, diante dos critérios, tá, diante dos critérios da regra, que o juiz deu pênalti, depois, ele voltou atrás, e tirou o pênalti, por quê? Porque ele foi cumprir a regra, a mesma regra que valeu, no pênalti, que não foi pênalti, no jogo Corinthians e Flamengo, foi aplicado no jogo, Bahia e Vila Nova, o juiz, foi lá, na hora, deu o pênalti a favor do Bahia, o VAR chamou, ele foi lá olhar, e tirou o pênalti, por quê? A regra do pênalti, tem que ser a mesma, para qualquer lance, e se aquele jogo do Bahia, com o Vila Nova, ele tivesse dado pênalti, ele estaria errado, o árbitro, e ele tirou bem o pênalti, por quê? teve as mesmas características, do lance, Corinthians e Flamengo, e ele tirou o pênalti, e não foi pênalti, pela regra, ele fez, o correto, existe, pela regra, mão na bola, e bola na mão, são coisas diferentes, quem, jogou futebol de rua, sabe o que é, bola na mão, e mão na bola, e é essa a regra, então, quem do Corinthians não viu, dá uma olhada, no jogo, Bahia e Vila Nova, que você vai ver o pênalti, que não foi dado, e não era para ser dado mesmo, que pela regra, aquilo não é o pênalti, muito similar, ao do Corinthians e Flamengo, tá? Lógico, foram, a jogada é diferente, mas, posição do corpo, proximidade, movimento natural, isso tudo aconteceu, nos dois lances, então, Santos, 0, os Coríntios, 1, é isso que eu vou falar, rapidamente aqui, tá? Não vou fazer, detalhes, do jogo, ponto a ponto, fazer um resumão, então, peço a você, meu amigo, torcedor do peixe, meu amigo, torcedor do timão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022992254512, tá aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política, nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchato, quando vier vendo o live, e você pode ajudar através do clube de membro, do canal Redentro Magalhães, aqui embaixo de azul, e agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão, que tá aqui do lado, eu vou compartilhar, valeu? Vamos lá, com essa derrota, o Santos continua ali, com 43 pontos, na décima segunda colocação, pode ser alcançado, pode ser alcançado, pelo Goiás, porque o Goiás, se não estiver enganado, tem um jogo a menos, parece, o Coritiba não pega, mas o Goiás, porque esse um jogo a menos, pode se ganhar, ganhando, vai a 41, e ganhando, outro jogo que falta, igualando, pode ir a 44, mas nessa rodada, o Santos não é ultrapassado, por ninguém, e tá ali, no limite, o Santos, pra ir, pra Sul-Americana, rebaixamento, não vejo o Santos, correndo risco, e o Corinthians, que, óbvio, vai estar na Libertadores, e na fase de grupos, seria muito estranho, o Corinthians, com o time que tem, com o treinador que tem, não estar na fase de grupo, tá ali na quarta colocação, com um jogo a menos, com 57 pontos, fazendo esse jogo, e ganhando, ele ultrapassa o Flamengo, e fica na segunda, colocação, ali, com 60 pontos, Corinthians, tem que ser, caiu internacional, pra de repente, o internacional perder, quem sabe o Corinthians, terminar na segunda colocação, que tem chances, então, Corinthians, tá fazendo, um grande campeonato, brasileiro, chances de título, ninguém tem, ninguém, o título, vai ser do Palmeiras, mas, na segunda colocação, segunda, terceira, e quatro colocação, ali, o Corinthians, tá brigando, e, e, acho até que o Corinthians, briga, diretamente, com o internacional, o Flamengo, acho muito pouco provável, o Flamengo, após a Libertadores, manter o foco, já no próximo jogo, contra o Santos, o Flamengo, já não vai ter foco, após a Libertadores, independente de ganhar ou perder, duvido que o Flamengo tenha foco, é, é, porque, não vai ganhar o campeonato brasileiro, mesmo, já vai estar, já está classificado, para a Libertadores, então, acho que é a briga, pelo segundo colocado, segundo lugar ali, entre o Internacional e o Corinthians, bom, o jogo, é, estou bem sincero, para mim, o Santos foi melhor, o jogo inteiro, tá, o jogo inteiro, propôs mais o jogo, é, criou boas, oportunidades, se movimentou, no mano a mano, estava muito melhor, primeiro tempo do Corinthians, nitidamente, o Corinthians estava apático, o Corinthians, não conseguia jogar, parece que, a assombração, do que aconteceu, quarta-feira, ainda estava em cima deles, é, o Santos melhor, criou oportunidades, é, se, movimentou, empurrou o Corinthians para trás, não conseguia jogar, o Michael, que entrou, não jogou, o, 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 o Juliano também não estava conseguindo jogar, o Roger Guedes não viu a pôr da bola, o Yuri Alberto, que não é um cara violento, também, não estava vendo a cor da bola, eu vou te dizer mais, corintiano, na minha opinião, na minha opinião, o Yuri Alberto era para ter sido expulso direto, no primeiro lance lá, que ele tomou o cartão amarelo, que ele dá uma tesoura no jogador do Santos, para mim ele tinha sido expulso direto ali, o árbitro, é, deu uma, passada de mão, ali no Corinthians, era para ter sido expulso direto, depois o Yuri Alberto é expulso, o cartão amarelo, porra, o Yuri Alberto, o segundo, porra, fica nítido, na imagem, que ele não olha nem para a bola, ele levanta o braço, vai direto no corpo do cara, com o braço estendido, estava querendo ser expulso, não estava querendo jogar, falava com o treinador, porra, não estou com a cabeça legal, sentia a derrota, não estou com a cabeça legal, porra, está ruim para o meu lado, eu acho que valeria a pena, do que fazer o que ele fez, ele não jogou nada, e ainda, a impressão que se teve, acho que não foi isso, mas a impressão que se teve, é que ele queria ser expulso, saiu ali, criador do Santos, saiu do Santos ali, ficou um período curto do Santos, saiu do jogo internacional, mas irmão, o que o Ivar Alberto fez, opa, não é explicação, se não estava bem na cabeça, não jogava, falava, criava um chinelinho lá, um monte de jogador não fala alguma coisa, não estou bem, não estou legal, senti para cacete, mas, ele era para ter sido expulso no primeiro lance, e o Santos, melhor, no primeiro tempo, o Santos melhor, poderia até ter saído, vencedor no primeiro tempo, vai para o segundo tempo, treinador do Corinthians, que é muito bom treinador, muda logo, quatro, tira três do meio de campo, e o lateral, bota o seu time mais atrás, que estava com o jogador a menos, faz um bloqueio, e dificulta o Santos a jogar, porque o Santos estava jogando, tudo dentro do campo do Corinthians, e o Corinthians jogando atrás, para tentar sair no contra-ataque, aí teve um imbecil, que estava, comentando, ah, o Corinthians, se movimenta muito melhor, o Santos não está conseguindo se movimentar, porra, lógico, o Corinthians estava todo atrás, para sair no contra-ataque, o Santos estava todo em cima, o Santos ia ter menos espaço, do que o Corinthians, porque o Corinthians estava jogando no contra-ataque, então o Corinthians, ia conseguir, o espaço, no contra-ataque, agora o Santos não, ele não ia ter espaço, ele tinha que tocar a bola, girar, isso dificultou o Santos, então, foi, muito bem, o treinador do Corinthians, em fechar ali, e jogar, fechadinho atrás, para sair, no contra-ataque, agora falar, ah, o Corinthians consegue tocar melhor a bola, lógico, ele tinha espaço, ele estava no contra-ataque, né, porra, e o cara ganha, para comentar, porra, está de sacanagem, né, porra, estão de sacanagem, então o Santos tentou, tentou ali, tentava quebrar as linhas, o Corinthians fazendo uma boa marcação, e tentando sair, no contra-ataque, até que, o Santos atacando, tentando triangular, tem o lance, que o jogador do Santos, toma o segundo cartão amarelo, pô, não foi nada, o jogador do Santos, nem encosta no Cássio, ele bota o pé na grama, todo mundo viu, e depois, a perna dele, depois que ele, cai, acaba batendo um pouquinho no Santos, no goleiro Cássio, pô, não foi nada, não era para cartão amarelo, todo mundo sabe disso, só que eu acho que o VAR, não podia chamar, acho eu, porque como foi cartão amarelo, pô, mas o segundo cartão amarelo, o cara foi expulso, pô, isso tem que ser visto, foi um erro grotesco, grotesco da arbitragem, um erro monstruoso, que nesse caso, na minha opinião, o VAR tinha que se meter, e falou, pô, meu irmão, não foi faltar não, ele nem tocou no Cássio, porra, é, acho que, que pelos critérios aí, acho que o VAR, acho eu, que o VAR não poderia chamar, só poderia chamar, se fosse cartão vermelho direto, acho eu, é, mas mesmo assim, porra injusto, garfaram o Santos em casa, garfaram o Santos em casa, porque o cara não era, para tomar o cartão amarelo, não aconteceu absolutamente nada, olha só, se tem um esporte mentiroso, se tem um esporte mentiroso, é o futebol, o futebol, mente o tempo inteiro, acho que o futebol, é o esporte mais mentiroso, que tem de todos, acho que não existe nada mais mentiroso, que o futebol, os jogadores simulam, vergonhosamente, o tempo inteiro, o futebol tenta enganar, o tempo inteiro, dificilmente o futebol, trabalha com verdade, dentro de campo, tudo é tentativa, de ludibriar, de querer levar vantagem, de mentir, você imagina, se o futebol, não tivesse essas mentiras todas, o futebol seria muito melhor, mas muito melhor, todas essas mentiras, todas essas simulações, só atrapalham o futebol, mas tem gente que gosta, e gosta muito, gosta muito, porque tem aquela famosa lei de Gerson, que era levar vantagem em tudo, porque na verdade, o Gerson não tem nada a ver com isso, o Gerson só fez uma propaganda de cigarro, fez uma propaganda, e ele falava isso, qual foi ele que fez a propaganda, não é o pensamento do Gerson, caiotinha de ouro, levar vantagem em tudo, não é o pensamento do Gerson, jogador, mas ele fez uma propaganda, para quem não se lembra, não vai se lembrar mesmo, a molecada nova, nem sabe, ele fez uma propaganda de cigarro, onde ele falava isso, então acabou falando, lei de Gerson, quero levar vantagem em tudo, tem muita gente que gosta disso, não, tem que ser malandro, futebol é malandragem, não, futebol é mentira, futebol é mentira, quase que o tempo inteiro dentro do campo, quase que o tempo inteiro dentro do campo, o que o Cássio fez foi feio, mas na torcida do Corinthians, eu tenho certeza que não vai falar, o Cássio foi malandro, para mim, é ser mentiroso, como eu falo para todos os outros, simulação, malandragem, não é malandragem, para mim, é descaramento, é vergonhoso, o VAR, tinha, tinha, já que é para o bem do futebol, esses lances aí, o VAR tinha que se meter, porque tem lances descaradamente, descaradamente, simulação, para simulação, acho que o VAR tinha que se meter também, minha opinião, então, ficou um a um, com menos um cada time, e, o Santos continuou, indo para frente, mesmo 10 a 10, o Santos continuava indo para frente, botando seus jogadores, todos dentro do campo, do Corinthians, querendo ganhar o jogo, e um dos poucos lances, o Corinthians teve muito pouco lance, é, que trabalhou a bola, muito pouco lance, o Santos foi melhor o jogo inteiro, só que no contra-ataque, com dois jogadores, recebe, recebe, domina, gira, toca o Borda Guedes, ele sai, quase no meio de campo, pelo lado esquerdo, entra dentro da área, e joga entre as pernas do goleiro do Santos, fazendo um a zero, o Santos foi melhor? Foi, mas o que vale é o gol, e quem foi competente, para fazer o gol, foi o Corinthians, então, justa a vitória do Corinthians, porque o Santos teve, jogou mais, foi mais para dentro, criou oportunidades, mas, quem, é, fez o gol, foi o Corinthians, então, irmão, Corinthians, se você pegar lá, o Corinthians deu, dois chutes em direção ao gol, deu uma troca, jogou mais o Santos, mas quem ganhou, foi o Corinthians, a vida, gira, rápido, então, justa a vitória, nunca vai ser injusta, quer dizer, quase nunca vai ser injusta, uma vitória, quase nunca, tem vezes que é injusta, é, mas, desse caso, não foi, apesar do futebol, o Santos ter procurado mais o gol, mas o Corinthians se defendeu bem, o treinador, armou bem, principalmente no segundo tempo, e armou o bote ali, com contra-ataque, e conseguiu fazer o gol, então, irmão, justa a vitória, do Timão, está aí a minha análise, um grande abraço, até mais, fui.